Dona Sebastiana já percebeu uma coisa, o feijão tá caro. Muito, e lá em casa eu consumo muito feijão. E aí, como é que faz com o feijão desse preço? Tem que diminuir um pouco, né? Porque tá muito caro, nossa. Tá tão caro que o seu alarico levou o maior susto quando foi no mercado. Eu comprei 311 reais, não dei conta de comprar um quilo de feijão. Tão caro que foi, não deu pra comprar? Não deu, assim, que eu achei muito absurdo os preços. O feijão é o item que mais tem impactado no preço da cesta básica. O reajuste só no mês de fevereiro ficou em mais de 56%. Hoje, o quilo do produto na promoção pode ser encontrado a 6,79 reais, mas em média tá custando 7,99 ou até mesmo 8,99 reais o quilo do produto. O motivo da alta é a entre safra do produto. E pra piorar, a última safra teve queda na produção em 23%. Ou seja, oferta reduzida e demanda sempre em alta tem como consequência aumento de preço. A situação só deve ser normalizada em meados de abril, com o início da próxima colheita. Até lá, o jeito é reduzir o consumo de feijão ou pagar mais caro. Sorte da Simone, que tem um pequeno estoque em casa. Eu, como não sou boba, comprei quando estava na promoção e eu tenho umas 20 garrafas pet de feijão lá em casa, na reserva. Mas e quem não tem a mesma possibilidade? A Patrícia, mais conhecida como irmã Patrícia, sofre diariamente com o feijão caro. Ela cozinha 6 quilos do produto todos os dias. Tudo isso pra fazer feijão tropeiro, uma das especialidades da casa. Que além do feijão carioca, leva também banha de porco, alho, cebola, linguiça calabresa, torresmo, couve e cebolinha. Além, é claro, de muita risada. Irmã Patrícia, me explica um negócio. Como é que faz o quilo do feijão caro desse jeito? Aqui, todo dia, no mínimo, 6 quilos de feijão carioca. É muito caro, né? Tá muito caro o preço do feijão. Com certeza, muito caro. Então fica complicado, porque não tem como eu nem agregar o preço que tinha que ser agregado, pelo valor, né? Como o feijão, 8 reais o quilo, é complicado, é difícil. A senhora lembra quanto a senhora pagava o quilo do feijão, sei lá, no final do ano passado? Ah, 2, 2,99, o máximo 3,50. Agora tá 8, então quer dizer, dobrou, né? Não dá pra aumentar o preço do feijão e 4 igual o feijão, o preço multiplicou. Não, não tem como, não tem jeito. Senão vai... Ninguém come. Senão o nosso cliente vai comer.